Olha que garota muito legal, ele está passando caminhão atrás dela. Nós estamos aqui no ônibus do Cerrado Ferrado. Com a doutora Helena Lavarini e a Júlia. A nossa grande mulher, bonita como sempre. Olha que gato a menina. Aí vem a Amanda, a Sarah, a Yavara, a Ufarela, o João. A Lena de louva. A Lena de louva.